Salve, salve saudades, está começando mais um Papo Batofield no YouTube, eu sou o Diogo Gabriel e hoje eu trago a análise, minha experiência com relação a Ace 52 CQB, que é uma carabina, está disponível quando você libera, ela fica disponível para todos os kits, e ela é, na minha opinião, simplesmente sensacional. Mas, vamos lá, antes de mostrar um pouco sobre recoil, controle de recoil, spread e tudo mais, mostrar um pouco de como eu uso, como eu a utilizo, e ela é basicamente assim, com a mira coiote, e também uso laser sight, aqui na questão do cano eu uso ou supressor, cano pesado ou supressor de chama, todos eles, somente o cano pesado ou supressor de chama, são realmente muito bons, e com relação ao cano inferior, eu uso a empunhadeira Ergo, que ela é, acho que das disponíveis, é a melhor, é a que te dá maior controle, te ajuda mais no jogo. Beleza, voltando agora aqui para a área de teste, vou testar o recoil, né, vamos lá, é primeiramente com a mira ADS, né, um semi-mirado só apenas cliquei e deixei ir, você pode perceber que ele sobe, tem uma leve queda para a esquerda, mas isso é meio constante, né, mas por padrão, ela apenas sobe, apenas para cima, como você pode ver nesse caso bem, ela tem um pouco de spread mais para o final, um pouco de spread maior, né, nesse momento eu ia testar o controle de recoil, só que por costume, eu sempre fico utilizando o meio do burst fire, aqui eu fiz o burst fire longos, né, com relação ao controle do recoil é apenas colocar um pouco para baixo, né, não existe muita dúvida com relação a isso, é muito simples de controlar, essa arma, ela é bem decente, né, ela é muito, assim, eu a considero muito boa, muito boa mesmo, atualmente é a arma que eu mais tenho kills, então é a arma que eu estou mais utilizando, ela simplesmente está resolvendo o meu problema, agora eu vou mostrar como é que ela é o spread dela, sem mirar, né, hit fire, e ela funciona dessa forma, também sobe, você pode perceber que o tiro também é muito concentrado nas partes iniciais, isso é bom, isso é bom, você precisa controlar menos o recoil até na questão do hit fire, basta ter um pouco de delicadeza humana, um pouco mais de gentileza humana que você consegue controlar tranquilamente. Esse vídeo é um vídeo um pouco rápido, mas vamos lá as informações disponíveis no Cintiq, que está o link aí abaixo, é, esta arma ela possui dano inicial de 34, mais 35, dando um mínimo de 20, o seu drop off começa a 8 metros e termina a 50 metros com muitas armas do Battlefield, ela tem um fire rate de 650, o que é um fire rate totalmente aceitável, é, não é um fire rate absurdo, é, como sei lá, a CWR, nem também é extremamente lento, então, dá, você tem como ter um controle bacana dela, né. O tempo de reload, quando ela está vazio, sem nada, é de 3.1 segundos, e quando ainda tem bala no cartucho, ainda é de 2.2 segundos, o que não é muito tempo, é um tempo totalmente aceitável, dá pra você voltar pra fight tranquilamente, é, eu realmente recomendo vocês a usarem, talvez não necessariamente mira laser, mira laser é bom, mas, é, tem aquelas questões do, cano pesado, ou, do, supressor de chama, ou até um, um, um supressor normal, que pode dar um, aí uma presença maior, é, com relação a aqui, com relação a se manter invisível. Nesse momento agora eu mostro um pouco mais, sobre a questão do controle, controle do recoil, controle do recoil é muito simples, é muito fácil, vale testar, vale, é, utilizar essa arma, essa arma é linda, cara, sério, na real. E aí no mais é isso aí galera, eu espero que você tenha gostado esse vídeo, espero que esse vídeo tenha sido informativo, essa arma, assim que você liberar as carabinas, cara, usa ela, ela é um pouco ruim no começo, pra você, é, quando você vai liberar os ataques dela, porque ela é bem constante, com relação a ser equipamento nenhum, ela fica realmente muito boa com os equipamentos, então, vale a pena você testar, ir liberando, aproveita aí, pega, tipo, os dominations da vida, e, pra poder fazer mais kills e tal, e, joga com essa arma até você liberar tudo. E no mais é isso aí galera, é, curta ainda um pouco mais da, da, um kill compilation, né, das, das partidas que eu joguei com ela, e você pode ver como ela funciona bem a médio, um pouco funciona bacana, assim, pode resolver seu problema, no caso de a distância um pouco mais longa, mas a média e curta distância, ela é sensacional. E no mais é isso aí galera, um abraço, se você curtiu esse vídeo, dá um like, adiciona os favoritos, se inscreva no canal se você não se inscreveu, e acompanhe e acesse o papo.batofeet.com.br para vídeos todas as segundas e sextas, e podcast todas as quartas-feiras, é isso aí galera, acompanhe e vivencie esse conteúdo do Batofeet 4, que tá foda maluco, tá muito foda. No mais é isso aí, um abraço galera e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri